Book 2 17 Em casa Aqui está a nossa casa. Em cima está o telhado. Embaixo está o porão. Atrás da casa há um quintal. Atrás da casa há um quintal. À frente da casa não há nenhuma estrada. Ao lado da casa há árvores. Aqui está o meu apartamento. Aqui é a cozinha e a casa de banho. Ali são a sala e o quarto de dormir. Ali são a sala e o quarto de dormir. A porta de casa está fechada. Mas as janelas estão abertas. Hoje está calor. Hoje está calor. Nós vamos para a sala. Nós vamos para a sala. Ali há um sofá e uma poltrona. Ali há um sofá e uma poltrona. Sente-se. Sente-se. Ali está o meu computador. Ali está o meu computador. Ali está a minha aparelhagem. Ali está a minha aparelhagem. A televisão é nova. A televisão é nova.